E boa sexta-feira pra todos vocês que estão me acompanhando a partir de agora. Vem começar o seu Bande Mulher de Sexta aqui comigo, porque tem muita coisa boa hoje. Hoje tem muita música, bate-papo e entretenimento. A gente vai conferir agora os principais destaques de hoje. No Bande Mulher de hoje você vai ver, bom exemplo, ONG Curitibana tem 40 voluntários trabalhando no resgate de gatos abandonados e também ajudam abrigando os bichinhos temporariamente até que eles encontrem um dono. Hoje com 43 gatos, ONG pede ajuda. Precisa arrumar o quarto? Nasce uma nova camareira. Hoje eu vou descobrir os segredos da profissão e enfrentar o desafio de trabalhar num hotel por um dia. Será que essa aventura vai dar certo? Sextou, hoje é dia de ficar por dentro do que vai acontecer no final de semana. Shows, teatro, filmes, séries, tudinho na nossa agenda cultural com Fernando Nóbrega. Gente, tá demais! E aqui no estúdio eu recebo os tutores do Riso pra falar sobre o projeto que ajuda muitas pessoas nos hospitais aqui de Curitiba e de toda a região. E ainda a chefe Jaqueline Neri pra ensinar também um bolo especial, um bolo de churros. Fica aqui comigo, eu sou a Gi Suarte e começa agora o Bando de Mulher. E já começamos a nossa sexta-feira. Olha só, muito boa a iniciativa, muito bacana também, que olha, o nosso programa vai ser todo incentivo pra vocês também. Uma ONG Curitibana resgata gatinhos abandonados que estão procurando também voluntários pra ajudar com as adoções também. Então você pode adotar um gatinho, inclusive ajudar lá na ONG também. E a gente vai acompanhar agora aqui na matéria. Cada um desses gatinhos tem uma história diferente. Em comum está o abandono e os maus tratos. Mas se as histórias tristes se repetem, por outro lado, cada vez mais pessoas têm se voluntariado a ajudar. A ONG Crazy Cat Gang atua há cinco anos em Curitiba resgatando e intermediando a adoção de gatinhos. Um trabalho que parece nunca ter fim. Falta paciência, falta conscientização, acho que falta altruísmo também. Porque a ONG recebe não só pedidos de resgate, mas pedidos de desova mesmo. Então a pessoa tá ali três anos com gatinho, vai mudar pra um apartamento, não quer mais ter o gato. Ou o médico, ela ficou grávida e o médico manda se livrar do gato. E a gente sabe, com tanta informação hoje, que as coisas não são bem assim. E a gente tenta instruir o máximo possível. A gente tem uma equipe que ajuda ali, todo mundo voluntário, ajuda a responder, encaminhar as pessoas. A gente divulga também a adoção de terceiros. A gente tenta... Nossa ONG é virtual. Então a gente tenta fazer um trabalho virtual bem legal, pra poder também, não só resgatar. Porque só o resgate em si, ele tá ajudando só o animal. Mas e a pessoa? A gente vê aí uma falha nesse processo, nessa educação, nesse valor aos animais que não tem. Os animais resgatados recebem antipulgas, vermífugos e são castrados. Quando possuem alguma doença, recebem o tratamento adequado. Por conta da violência e do abandono, muitos felinos ficam traumatizados e precisam de um tempo de adaptação. E eu vejo que os animais que ficam mais tristes são realmente esses deixados pelas famílias. Muito diferente desses que a gente resgata no meio da rua, né? Que eles chegam aqui e em um, dois dias eles já estão felizes, porque eles estão recebendo comida e água e carinho, né? E cuidados. Mas realmente esses que são deixados pelas famílias, eles ficam muito, muito, muito chateados, mesmo muito tristes. O gatinho, sendo seu companheiro por 10 anos, é muito mais legal do que por 2. Então, essa conscientização também, a gente trabalha no processo de adoção, principalmente dos pretinhos. E aí entra os tricolores, as murisquinhas, que são as pretinhas com uns pinguinhos de gotinhas de chocolate, que a gente chama, de caramelo. Ela tem umas manchinhas e o pessoal fala, ah, essas gatas são muito feias. É bem triste, assim, porque são gatinhos extremamente carinhosos. A ONG conta com o apoio de voluntários e com a ajuda financeira de quem se simpatiza com a causa. De tempos em tempos, é organizado um bazar para arrecadar verba para as ações. O esforço vale a pena. Como é para você quando você encontra um lar aí definitivo para um gatinho? A gente comemora. Mas assim, a gente sempre comemora com cautela, porque infelizmente a gente também tem devolução, né? Então, pessoas que não têm paciência em fazer adaptação, pessoas que acham bobeira, a gente pedir para separar nos primeiros dias, para os gatos se adaptarem. Então, a pessoa já chega em casa, já quer juntar todo mundo, dá briga, sai fiz para todos os lados. Dali, duas semanas, a pessoa, ah, então, estou devolvendo o gato porque ele não se adaptou. Ou porque o gato chora, ou porque o gato arranhou meu sofá. Quem pode adotar um gatinho aí? Tem algum perfil do dono, assim, ideal do gatinho? Uma pessoa consciente e paciente, né? No próprio, na própria conversa, a gente já dá uma... É difícil, assim, às vezes a gente analisar essas questões. Mas se não tem local seguro para receber um gato, a gente não doa. Não adianta. Fiquei um convite para todos vocês também. E vocês podem contribuir pelo site www.padrim.com.br Entra lá, você pode ter mais informações também. Então, é www.padrim.com.br Entra lá, tem mais informações, você pode acompanhar também mais nas nossas redes sociais do Bande Mulher Curitiba como você pode doar também dinheiro para essa ONG, ajudar a ONG. Mais do que isso, como você pode adotar os gatinhos lá também. Quem sabe você tem esse perfil, como elas explicaram ali na matéria também. Gente, a gente continua falando sobre boas iniciativas. Eu converso agora com os tutores do RISC. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem. Estão todos quietinhos aqui, né? Só aguardando, falarem. Mas eles entram sempre numa agitação em hospitais, em vários lares também. E o Irajá, que foi o criador, né? O fundador do grupo foi o que deu a iniciativa. Vai começar contando para nós, né, Irajá? Então, o grupo começou numa brincadeira, onde a gente resolveu fazer a faculdade. A gente resolveu fazer uma visita num abrigo. E vamos fazer essa visita de qual maneira? De que forma que a gente vai fazer essa visita? Vamos todo mundo fantasiado de palhaço? Eu toco uma musiquinha no violão e a gente faz essa brincadeira com eles. Dança com o pessoal que puder dançar. Inclusive, saiu dança até com os pacientinhos de cadeira de roda lá. Foi muito bacana. E o troço, assim, foi tão envolvente, foi tão bom de fazer aquilo, que depois dessa primeira visita, eu estava no segundo período da faculdade, eu nunca mais... Faculdade de enfermaria? De enfermagem. Então, eu estava no segundo período, estava fazendo o Neandrade na época. Nunca mais consegui parar. Todo final de semana a gente começou a fazer visita em abrigo, visita em asilo. E, de repente, surgiu um convite. Vamos fazer o hospital. Aí, claro que a vertente dentro do hospital, ela funciona de uma outra maneira. Você não vai poder tirar os pacientes da cama. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso? Foi aí que surgiu o cotonete. O cotonete é o nosso sanfoneiro. João. Fala, pega o microfone ali, cotonete. Cotonete presente. E o cotonete deu a ideia da gente começar com música e fazer só essa parte musical e uma abordagem de palhaço mesmo, usando assim a linguagem do palhaço, mas sem tirar, sem precisar envolver parte física desses pacientes. A gente agindo mais no emocional mesmo. E dali pra frente não teve mais jeito. E aí há muitos anos fazendo sucesso, né? E não é só com a criançada, né? Os adultos são os que gostam muito. Na verdade, a gente tem um foco bastante grande pro adulto, pro idoso. A gente gosta muito de trabalhar com o idoso. O idoso volta a ser a nossa criança, né? Quando fica, passa a ser dependente novamente. Então, a gente gosta muito de usar de música de época, de brincadeira. Pra eles, quando eles eram jovens, o que era o entretenimento que eles tinham? Era circo e teatro. E o radinho, que era o único radinho que era o centro da casa, né? Quando o pai ia lá e ligava o rádio, ficava todo mundo prestando atenção. Era só telenovela. Então, a gente usa a música, essa linguagem da música como um elemento terapêutico, né? E é coisa do palhaço, pra eles voltarem nessa linguagem do circo, pra tentar. E a gente vê que a gente consegue chegar e tocar esse paciente, mesmo sem envolver o toque mais físico mesmo. Então, só com essa linguagem. A gente foi crescendo, né? Os parceiros voluntários também foram crescendo. Aumentando. O curso todo também da Faculdade de Enfermaria, todo mundo se interessando, né? Foi, foi. A gente começou a primeira visita com seis pessoas. Hoje, a gente conta no grupo com 30 membros, né? Que se revezam entre eles, entre si, pra poder realizar as visitas. Claro que, como tem gente que trabalha na área da enfermagem, o que que acontece? Você tá de plano, então, no dia da visita. Então, você não pode ir, no momento que você não pode ir, vai um outro no teu lugar, né? Então, a gente faz, realiza as visitas aí com 20, 22, 24 membros. E é uma festa dentro do hospital. A gente mexe com todo mundo, né? Não só com o paciente, a gente mexe com o pessoal que tá trabalhando. A gente tenta mudar aquela coisa do assessorinho pingando, rotina, horário, correria. Porque eu trabalhando dentro do hospital, eu tenho essa experiência, eu sei como que funciona essa rotina dentro do hospital. Você tá o tempo todo muito atento, você tem que tá o tempo todo muito ligado no que você tá fazendo. Tudo que tá acontecendo aí, vocês trazem esse ar alegre, né? Exatamente. E agora é hora de vocês também trazerem toda essa motivação que vocês fazem lá pra quem está nos acompanhando. A gente vai pra um rápido intervalo, não sai daí, que no próximo bloco vocês vão saber se eu me dei bem na profissão de camareira. Eu fui camareira por um dia, vocês vão conferir daqui a pouquinho. Vamos de música? O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita Joia perfeita Que é pra eu dar Que é pra eu amar Vou tá cristalina Aê! Estamos de volta com o Bando de Mulher e, gente, sexta-feira especial, hein? Vocês vão conferir um pouco mais pra ver se realmente nasceu ou não nasceu uma camareira. Isso mesmo, eu trabalhei por um dia num hotel aqui em Curitiba. Ajudei, fui ajudante da Dona Sueli. Um beijo especial pra você, Dona Sueli. E você vai conferir agora como foi esse desafio, não foi tanto desafio assim, né? Porque eu sei arrumar a cama direitinho, mas vamos ver se eu me dei bem como camareira. A gente confere agora. E agora saí do estúdio, porque eu recebi um desafio. Sabe do quê? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Eu tô chegando aqui agora no Novo Hotel. Conta pra nós, você é responsável por todo o setor aqui do Novo Hotel. Isso, isso. Eu sou coordenadora de hospedagem, né? Eu sou responsável por toda a parte de hospedagem. Os quartos, governança, reservas, recepção. Toda a parte de hospedagem é o que cuido. O Novo Hotel fica aqui no centro de Curitiba. Isso, aqui na Doutor Pedrosa, no número 288. Agora conta pra nós o que eu vou fazer hoje. Hoje ela será camareira por um dia. Por que isso? Pra mostrar pra vocês, pra eu aprender também, uma cama bonitinha. Vamos ver se eu vou me sair bem, né? Não, vai sim, vai sim. A Sueli, nossa camareira, irá acompanhá-la. E, ó, vou me preparar. A gente vai subir ali, conhecer a Sueli, que vai ser a minha companheira de trabalho. Na verdade, minha instrutora, né, Aimee? Sim, sim. Sou instrutora. Ela vai te mostrar o dia a dia dela, né? Desde o início, como ela faz, a divisão dos planos, toda a rotina dela no quarto. Muito bem. Um dia de camareira. E a gente começa agora. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo esse quarto aqui, Aimee. É. Muito bonito. Esse é o nosso quarto, é a nossa suíte, né? Ele é um formato diferente dos outros quartos do hotel, né? Nós temos 174 apartamentos. E aqui a suíte, nós recebemos os clientes FIPS, nós recebemos as noites de núpcias, quando a noiva vem se vestir, ou o noivo, o dia do noivo ou da noiva. Então, pra gente, a gente tem um carinho bem especial por esse quarto, assim. Ele tem uma cama super king, né? Que super valoriza a hospedagem. Tem todo um capricho, assim, durante a hospedagem de todos os nossos hóspedes. Se prepara. Uhul! Tô quase me preparando já. Tô a postos. Vamos pegar aqui com a produção a roupa. Ó. Tá aqui já. As meninas já separaram pra mim. E ó, hoje vou trabalhar bastante. Vai que eu sou contratada, né, Aimee? Vai que eu vou bem aqui, ó. Venho fazer, né? Vou vir trabalhar junto com a sua filha. Ótimo. Pode ser a bem-vinda. Que tal, ó? Estou de camareira prontinha aqui. Só esperando a minha instrutora, a minha professora Sueli, que é a camareira aqui do Novo Hotel, chegar pra me ensinar tudo certinho. Porque agora a gente vai sair desse quarto aqui e vai pegar o quarto totalmente bagunçado. Ela já me ensinou algumas regras. Uma delas é falar mais baixinho, que eu já tava dando gargalhada aqui. E não pode atrapalhar os hóspedes, né? Tem hóspede dormindo ainda, né? Então a gente tenta manter um silêncio, né? Não fazer muito barulho no corredor. Olá, Sueli! Tudo bem? Você que vai ser minha professora, então. É, vamos tentar. E agora eu tenho que aprender. Por onde a gente começa? Na verdade, é a primeira coisa que eu já fiz, né? Coloquei a roupinha, tô preparada, uniformizada. Aí a gente passa primeiro pelo nosso supervisor, pra ele passar pra gente o plano do dia. Daí, ele passando o plano, a gente sobe pros quartos. Então qual vai ser o nosso plano de hoje? Nós vamos fazer, digamos, uma arrumação. Esse aqui é o seu carrinho, então? Sim, esse é o meu carrinho, que ele já vem preparado com tudo, né? Pra não perder tempo, né? Quanto tempo que você pode ficar em cada quarto? Tem um tempo específico pra você conseguir ir em todos os quartos, certinho? Digamos que uma arrumação dura uns 20 minutos, mais ou menos. A gente vai começar, então. Vamos lá? A primeira coisa é dirigir o carrinho. Posso dirigir um pouquinho? Posso, fique à vontade. Camarinha? Camarinha? Já estamos aqui no quarto e agora, o que é a primeira tarefa? Vamos pra cama, arrumamos a cama. Você viu que ela é rapidinha, né, gente? Eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Então vou largar o microfone pra te ajudar. O mestre é o pó, como eu tenho as almofadas da cama aqui, né? Então eu vou levar pra lá, arrumar as almofadas do sofá, arrumar as toalhas nos quartos, trocar. Como eles saem agora pra lanchar, pra fazer um passeio, né? Pra jantar. Então nesse intervalo a gente entra pra fazer a arrumação. Pra quando eles voltarem, eles... Voltar tudo limpinho já, né? E aí as pessoas deixaram as coisas aqui, quando tá no chão, deixa ali. É isso que eu tava explicando, né? O que pertence dos hóspedes, a gente nunca mexe. Onde eles deixam, ali fica, entende? Porque a gente não pode mexer. Digamos no chão, né? Quando a gente vai limpar, se achar alguma coisa caída, tipo um brinco, um anel, alguma coisa, a gente ergue, coloca na mesa, ou em algum lugar na visão deles, né? Pra que eles possam ver que realmente foi achado e está ali. E o resto fica no... Onde eles deixam realmente. Muito bem, vamos continuar, ó, a arrumação. Gente, a supervisora não tá aqui. Posso brincar um pouquinho também? Não pode, né? Mas hoje pode, né? Eu vou ficar aqui deitando de um pouco. Posso continuar aqui, relaxando um pouquinho? Sueli, cansei já? Senta aqui um pouquinho. Senta aqui um pouquinho, Sueli. Vamos conversar um pouquinho. Gente, é claro que isso não pode, né? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, óbvio que não pode, né, Sueli? Quantos anos, quantos anos que você trabalha como camarita? Olha, agora faz uns cinco anos, mais ou menos, que eu tô nesse ramo. É muito gostoso trabalhar. Nossa, o serviço é rápido, passa o tempo que você nem vê, sabe? É muito gostoso. As pessoas, geralmente são pessoas educadas, sempre que tem nos hotéis, sabe? Terminamos ali no banheiro? Terminamos aqui, fechamos o quarto, apagamos a luz, tem que arrumar as cortinas. Tem que deixar fechadinha? Terminamos a arrumação, tá bonitinho aqui, o hóspede chega daqui a pouquinho. Ah, hóspede, né, que é uma mulher. Às vezes falta, né, alguma coisa, uma toalha, alguma coisa, ela chama a gente, né, a gente vem. Pra finalizar, passamos um cheirinho. Casa limpa. A melhor coisa, né, é chegar, o cheirinho, a caminha esticadinha. Isso, daí é isso aí. E agora a gente vai pro próximo quarto, né, Sueli? Acho que eu aprendi direitinho, né? Aprendeu, uma ótima dor. Encerrando a matéria aqui, quero agradecer ao Novo Hotel. Muito obrigada, Ime. Obrigada a vocês, foi um dia bem... gostou? Sim, gostei, ó, uma nova experiência. E muito obrigada pela ajuda, por ter me ensinado. Obrigada a você, por me ajudar a fazer uma arrumação. Gente, agora fica o convite pra vocês, enviem mensagens pra nós no WhatsApp ou nas nossas redes sociais pra me convidar pra fazer alguma coisa diferente com vocês ou o que vocês querem ver eu fazendo, ó. Então hoje foi o meu dia de camareira. A nossa chefe aqui liberou pra gente brincar um pouco aqui na cama. Vamos aproveitar? Vamos? Vamos lá? Tá junto? Deixa eu deixar o microfone. Gente, foi muito divertido participar desse dia junto com a dona Sueli. Um beijo especial pra você, agradecimento ao Novo Hotel e à Tabata também que organizou essa visita. Tem o nosso produtor, Davi, né? Que tá me levando pra conhecer muitas profissões também. Se você quer ver eu em outra profissão, manda a sua sugestão pra gente. Manda lá através do Band Mulher Curitiba no Facebook. Quem sabe eu posso participar com você também. Quem sabe da sua profissão eu posso ser também. O que você é, posso estar do seu lado acompanhando. Muito legal, né? Me diverti bastante. E olha só, agora a gente vai falar sobre o Decoli, o nosso reality de empreendedorismo que está com as inscrições abertas. E agora você vai conferir esse recado especial. Quem sabe deve ser pra você. Olá, sejam bem-vindos ao Decoli. O reality do Band Mulher que vai fazer a sua empresa decolar. E com uma equipe de mentores de diferentes áreas, vamos te ajudar a ser um empreendedor de sucesso. 2019 vai ser o seu ano. Bem-vindos ao Decoli. E o só e você pode ser um dos participantes de uma das duas empresas selecionadas. E a gente tem um recado especial de uma das nossas mentoras, que é a Maria Almeida Garcia. Pode rodar. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maria Almeida Garcia. Eu atuo como coach executivo e coach de negócios. E estou aqui pra te convidar a você e a sua empresa a participarem do Decoli agora na segunda temporada. A primeira temporada já foi um sucesso. E essa tem tudo pra ser. Como que você faz pra participar? Você está vendo esse número de WhatsApp aqui na tela? Então, você envia um vídeo falando do porquê que você deve ser escolhido pra participar da segunda temporada do Decoli. Ok? O prazo que você tem é até o dia 31 de janeiro. Então, ó, não perca o tempo. Que é 31 de janeiro. Mandando o seu vídeo, o seu áudio pra gente com todos esses detalhes. Seja muito bem-vindo. E o Sol, ela pode ser a sua mentora como uma equipe de profissionais também. Então, anota aí o número do WhatsApp. Entre em contato agora. Mas o que você tem que fazer? Enviar um vídeo contando por que você e a sua empresa devem ser escolhidos pra participar desse reality que vai acontecer a partir de fevereiro. E, ó, muita coisa boa acontecendo por aqui no Banho de Mulher. Gente, eu continuo conversando com os nossos convidados especiais que estão aqui. A equipe dos tutores do Riso. A gente está falando hoje o quanto é importante também trabalhar a solidariedade todos os dias, né? E eles são voluntários do grupo. E agora eu queria que vocês se apresentassem. O Irajá, que é o fundador, explicou pra gente como funciona o trabalho. E agora eu queria que cada um falasse um pouquinho. Bom, eu sou o Lulu. Já estou há quatro anos no grupo. E trabalho como representante comercial. Tenho uma empresa de cascata de chocolate e bartender. E estou nesse grupo apaixonado e dele eu não largo mais. Eu sou o Emanuel. Estou um ano e meio no grupo. Ajudo ele com os eventos de cascata de chocolate e bartender. E gosto muito de trabalhar junto com esse pessoal aqui. Porque os tutores do Riso estão como uma família pra nós. Eu sou a Helena. Estou dois anos e meio nos tutores. Trabalho no transporte coletivo. Levanto às duas e meia da manhã. Duas e meia da manhã? Levanto às duas e meia da manhã. E eu respiro tutores. E o que você faz no transporte coletivo? Trabalho no tubo Bento Viana. Muito bem. Vou lá trabalhar um dia com você. Pode ser uma profissão também. Quando você estava falando, eu já tinha pensado nisso. Só que tem que levantar às duas e meia. Ah, tá bom. Tudo bem. Mas daí nem dorme, na verdade, né? Nem dorme. Não. Meu nome é Esmei. Eu estou há quatro anos no grupo. Eu trabalho como auxiliar odontológico há 24 anos. Esmei, eu não vou dizer que eu quero participar dessa sua profissão, que eu acho que dá muito certo. Eu trabalho só com criança, tá? Odontopediatria. E eu estou no grupo porque amo. E o que é bom você chegar no hospital, fazer uma foto com uma doente, postar ela e daí a família colocar embaixo o bem que nós fizemos para ela. Como eu te enviei. Inclusive, a gente tem uma foto, coloca para nós uma foto na tela, que é contando um pouco dessas visitas também. Conta para a gente essa história, Esmei. Então, essa foi no hospital. Nós chegamos e a senhorinha estava chorando, que a filha até contou para a gente. Que o primeiro sorriso que ela deu foi para essa foto. E depois que nós saímos, ela mandou um áudio para mim, agradecendo, chorou, sabe? Porque a mãe dela estava muito mal. E nós conseguimos fazer com que ela se emocionasse e melhorasse de verdade. Tanto que ela foi para casa logo em seguida. E o sol até me arrepia. Realmente, o trabalho de vocês é fantástico. É muito bom. Eu já tive a oportunidade de participar com vocês de uma visita também. E é comovente como as pessoas ficam mais alegres mesmo, né? Com certeza. Continuando. Agora é a vez do Aurélio. Meu nome é Aurelito, né? Estou no grupo há cinco anos, né? Sou fotógrafo. E daí, representante comercial também, nos intervalos que eu consigo. Estou com tutores aí, né? Fazendo o registro e falando nada com nada, né? Dentro do hospital. Muito bem. E esse é o espírito mesmo do tutores, né? Você quer se apresentar de volta? Vai lá, fica à vontade. Já que se faz questão, né? Meu nome é Mauri. Mas todo mundo no grupo me conhece como Cotonete. Se você falar Mauri, ninguém sabe quem é. Estou no grupo já há cinco anos e meio, quase seis anos. E a gente fica mais responsável pela parte das músicas, escolha de repertório, o que a gente vai cantar no quarto na hora, a gente improvisa, se pedir a gente não faz. O que pedir a gente souber, a gente faz também, entendeu? Bastante pedido, né? Música é mais antiga mesmo, principalmente o hospital do idoso, né? Sim. O pessoal é mais de idade, então eles pedem bastante música antiga. A gente vai fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês. É sensacional e fico convite para todos vocês também, para seguir eles nas redes sociais. E mais do que isso, o tempo que você tiver, o pouquinho do tempo que você tiver, ajudar o próximo é muito importante. E principalmente quem ganha são vocês. Eles continuam aqui com a gente, mas agora tem que ir para um rápido intervalo. Não sai daí, que no próximo bloco a gente vai aprender juntos a fazer um bolo. Sabe do quê? Um bolo de churro. Já está tudo preparado aqui. A chefe Jaqueline está prontinha e daqui a pouquinho você confere. Não sai daí, que eu volto já já. Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Estamos de volta com o Bande Mulher e agora é hora de Agenda Cultural com o Fernando Nóbrega. Olá, Gi. Mais uma sexta-feira e, é claro, mais uma Agenda Cultural, porque está repleto de atrações aqui em Curitiba e região. Começando hoje, quem gosta de pagode tem que correr para ver o show do Fundo de Quintal. Eles vão se apresentar na Casa Bola de Ouro a partir das 10 horas. Os ingressos estão a partir de R$ 46,00. Então não é muito caro para você que quer ver Fundo de Quintal hoje e gosta de um belo show de pagode. Bom, pulando agora lá para o litoral do estado, em Guaratuba, na Casa Café Curaçal, tem show do cantor Alexandre Pires. É o baile do Nego Velho, que rodou aí por todo o país e agora passa aqui no litoral do estado. Para você que gosta do Alexandre Pires, gostava dele na época de antigamente, ele vai relembrar todos os sucessos no show do baile do Nego Velho. O Café Curaçal abre às 8 da noite, o show do Alexandre está previsto aí por umas 10 horas da noite e os ingressos estão a partir de R$ 60,00. Acordei! Bom, voltando aqui para Curitiba e agora falando de teatro, o ator Marcelo Serrado vai se apresentar no Teatro Ebentes Regina Vogue no domingo. Ele traz a peça Atormentado. É uma comédia, ele fala sobre política, sobre internet. Você não pode perder, você que gosta do Marcelo Serrado, apresentação única neste domingo, às 8 da noite, no Teatro Ebentes Regina Vogue, que fica ali no Shopping Estação. Você não pode perder. Bom, falando agora das telonas, estreou ontem o filme Eu Sou Mais Eu, da Kéfera, aquela youtuber que ficou muito famosa na internet e hoje virou atriz. No filme, ela é uma cantora pop no auge de sua carreira, quando de repente ela volta para o ano de 2014, quando era adolescente, e tem que reviver todos esses dramas dos bullying da época da adolescência. Então, para você que curte a Kéfera, estreou ontem, já está em todos os cinemas do país, aqui de Curitiba, com certeza, você vê o filme Eu Sou Mais Eu. Bom, Gi, para finalizar a agenda cultural de hoje, o Viaje Mais, desse próximo domingo, sete e meia, aqui na tela da Band, continua no Nordeste Brasileiro, e eu te levo para conhecer o estado do Rio Grande do Norte e as maravilhas da cidade de Natal. Uma capital incrível que eu confesso que foi a que eu mais gostei de todo o Nordeste. Praias paradisíacas, nessa cidade grande que parece um pouco com Curitiba, mas é claro, com praias maravilhosas. Nós também fomos para o litoral sul do Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, um lugar incrível onde você pode nadar do ladinho de golfinhos. E é claro, aqueles paredões de pedra incríveis na beira-mar. Você não pode perder, domingo, sete e meia, aqui na tela da Band, o seu Viaje Mais, especial verão, lá do Nordeste Brasileiro. Bom dia, é isso aí, mais um final de semana repleto de coisas aqui em Curitiba e região. É só não ficar em casa. Vamos lá. A gente tem muita coisa para fazer esse final de semana aqui em Curitiba e em toda a região, né? Mas olha só, Fernando, tenho um recado para você. Eu, uma galera que está aqui no estúdio, mais o pessoal da TV, todo mundo está preparado para te acompanhar nas suas próximas viagens, viu? Se precisar, suas próximas viagens, todas que você fizer aí, a gente pode viajar junto, né? Um carrega cabo, um faz tal coisa, né, galera? Gente, agora chegou o momento de receita aqui do nosso programa. Eu recebo a chefe Jaqueline, tudo bem? Oi, querida, tudo bem e você? Tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Jaqueline é da empresa Santo Bolo e realmente ela trouxe, ó, um Santo Bolo que vem fazendo o maior sucesso na sua empresa, né, Jaqueline? Esse é um dos caro-chefes que a gente tem lá, vende, tem que ter todo dia. O bolo de churros, gente. Olha que coisa mais linda. E você trouxe a receita para nós, o passo a passo. Pronto. Muito legal. Vamos começar, então, a fazer? Começa anotando aí os ingredientes que estão aí na sua tela. Ela vai anotando tudo e a Jaqueline vai explicando para nós o passo a passo. Então, Gi, esse bolo é muito simples de fazer. É, basicamente, você mistura os ingredientes, mexe, põe no forno e assa, né? Aquele bolo de mamãe, de vovó, que quer fazer uma coisa rapidinha para o cafezinho da tarde. Você faz bolo? Eu faço bolo. Ah, beleza. Porque esse aqui, então, você vai fazer de olhos fechados. Ah, é? Vamos começar, então. O que a gente precisa para fazer? Uma misturinha. Nós precisamos, os ingredientes que a gente usa aqui, são três ovos inteiros. Não é necessário separar a clara da gema, tá? Aqui tem equivalente a duas xícaras e meia de trigo, caninha de trigo, e uma colherinha de chá, mais ou menos, de canela. Então, a gente saboriza a massa com a canela. Vai dar aquele costinho lá atrás, lá no fundo do churro, os fritos, né? Aham. É, o açúcar, açúcar refinado, pode usar um açúcar mascavo, se quiser, um demerara, mais ou menos uma xícara e meia, mais ou menos. O óleo, pode ser de soja, de canela, de girassol, o que você preferir. Uma xícara de óleo e uma xícara e meia de leite. Eu costumo usar leite integral, mas, se você quiser deixar mais levinho, pode usar o leite desnatado. E uma colher de sopa de, o fermento para bolo, tá? Então, o que você faz? Mistura todos esses ingredientes, bate, vai mexendo bem, até você ver que eles estão todos bem homogenizados. Ele não fica nem muito líquido e nem muito pesado. Transporta ele para uma forma untada, né? Para assar mais ou menos 45 minutos a 180 graus. Certo. Tira do forno, deixa uns 10 minutinhos ele descansando e já pode tirar da forma e finalizar. Tá, então a gente mostrando aqui, como vocês podem ver, é uma receita muito fácil de fazer. São os ingredientes que você já faz em outros bolos normalmente. Todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. E o diferencial dele é as pitadas ali também da canela, que é isso que dá o efeito do bolo de churros, né, Jaque? Então, essa receita de você, tirando a canela, você pode acrescentar raspas de limão, raspas de laranja. Você vai saborizando conforme o sabor que você quer do bolo. Pode acrescentar chocolate, daí vira um bolo de chocolate. E tem uma mistura aqui. Aqui é uma mistura de canela com açúcar, que como é churros, né, o churros ele é todo molhadinho lá numa mistura de açúcar com canela. Aí a gente passa o bolo nessa mistura e depois você coloca o doce de leite. Ah, então o bolo todo passa por essa mistura. Passa por essa mistura. Então, fez ali, colocou no forno pra assar e você tem uma forma especial, né, que você trouxe aqui pra gente pra mostrar. Olha que legal essa forminha aqui. É, hoje já tem no mercado formas de vários formatos, vários tamanhos, né. Essa forma é referente a este bolo pronto. Então, ele tem um fundinho aqui, que eu achei interessante. Sim. E daí nesse fundinho a gente faz uma brincadeira, né. Vai bicando aqui um doce de leite. Se for uma outra receita, pode ser um outro recheio também. E aí depois, unta com o açúcar e a canela pra ficar. Esse bolo realmente parecendo um super churros. Exatamente. Daí ali você coloca o quanto você quer de doce de leite. O interessante é que esse bolo, ele, a massa dele não é muito doce, né. Por quê? Porque a gente já vai passar no açúcar e já vai ter ainda o doce do doce de leite. Doce de leite ali. E o doce de leite você pode fazer cozinhando a lata de leite condensado. Ou também você pode usar um já pronto, que no mercado tem várias marcas muito boas. E consegue fazer. Aqui você trouxe pra montar um? Trouxe. Esse menorzinho aqui. Vamos montar? Nesses dois modelos aqui a gente pode montar esse daqui. Vamos lá então. Aqui bem simplesinho, tá? A gente coloca dentro do bolo. Da mesma forma que um tá os churros, os mini churros, os churros maiores, faz a mesma coisa com o bolo. Ó como é que ele vai ficar. Não precisa ser muito também. E daí a gente coloca aqui o doce de leite. Se não tiver o saco de confeitar, vai na colherada mesmo. Aí não tem problema. Quer fazer? Posso fazer. Pode. Só apertar aqui em cima. Coloca ele lá no fundo. Aqui? Ah, não. Pode ser, né? E vai do gosto do freguês, como diz o outro. Pode pôr ele lá dentro, bem lá dentro. Isso. Força, moça. Força, moça. Confeiteiro não é vida fácil. Olha lá, ó. Aí você põe o tanto que quer. Você gosta do doce de leite. Nossa, que muito bem, ó. Olha. Ó. Quase, né? Então, tá perfeito. Tá ótimo. Tá mais ou menos, né? Tá um biquinho igualzinho, né? Gente, muito fácil de fazer. E o mais legal é fazer pra criançada, aproveitar as férias, né? E fazer eles ajudarem também, porque é gostoso, né? Botar a criançada lá. Ela faz uma bagunça, faz, mas é gostoso. Gostoso de fazer. Olha que lindos esses aqui. E olha só, a Jaque é uma mulher empreendedora, tem o seu negócio, começou fazendo aos pouquinhos, começou a crescer e esse também pode ser o exemplo pra todos vocês que estão nos acompanhando. Às vezes aprende a fazer uma receita. Por exemplo, Jaque faz muito sucesso lá no Santo Bolo com o bolo de churros. Isso. E às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como faz, olha só, ela mostrou pra gente como que ela faz ali, como faz os detalhes também, que dá pra colocar um preço a mais também no produto, né? Claro, né? Isso é uma forma diferenciada, é aquela tal história. Ele é um bolo simples, não tem segredo, mas dá todo um diferencial ao formato dele, a carinha dele, né? Isso agrega valor, com certeza. É, e aí com isso você tá crescendo cada vez mais como empreendedora, né? É muito trabalho, mas estamos na luta, né? É, agora a gente tem que experimentar, é claro, né? Essa parte que você vai cortar pra nós. Olha aí. Vamos experimentar, ó. Vocês que estão aí em casa não vão poder experimentar, tem que fazer o bolinho aí e vocês que estão aqui no estúdio, depois eu sirvo cada um de vocês, tá? Não precisa ficar com água na boca aí que o cheirinho já tá aí também, né? Mas a gente vai experimentar aqui. Gente, olha isso. Uau! Mamã mia! Olha, olha essa cobertura de doce e leite. Olha como ele é fofinho. Bem fofinho e deve ser delicioso. Olha isso, gente. Uau! É um cafezinho, um chazinho. Olha, com certeza você deve ter esses ingredientes aí na sua casa. Aproveita pra fazer esse bolo e vamos experimentar, né? Hum! Bom! Muito bom! E é bem o que você falou, né? Ele não é docinho. Ah, é. Aí o doce de leite que... Muito bom! Parabéns, Jack. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso. Eu vou ser um dia confeiteiro. Muito bem, ó. Já tá marcado. Davi, produção, pode anotar aí que eu vou ser um dia de confeiteiro. Depois eu te conto umas coisinhas assim, ó. Quando eu era criança, eu fazia vários bolos com a minha vida. Sério? Eu adoro fazer. Vamos colocar a receita, adoro. Muito bem, muito bem. Aí eu vou mostrar pra vocês os meus dotes culinários. Ai, 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 ai. Obrigada. Obrigada. Gente, olha só. Quero agradecer vocês pela presença. Muito obrigada. Fica o convite pra todos vocês, pra serem voluntários também, acompanhar os tutores do riso, a agenda deles nas redes sociais. Tem as informações aí na tela. E agora vamos de busca pra animar todos que estão nos acompanhando também. Um bom final de semana. Espero vocês segunda-feira às 2h15 da tarde. E os tutores também estão aí pra apoiar todos vocês. Vamos de música? Vamos de música? Essa é a história de um novo herói. Cabelos no peito, a sombra de um bravão Que eu sonho ir pra Nova York E levar a namorada Fazer celular e eu voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Tente buscar E é pra você